Candidato Geraldo Alckmin, eu volto a falar com você. Já gravei um vídeo anterior mostrando que vários daqueles que apoiam a sua candidatura foram e são da base do meu governo. E agora eu volto a falar com você para dizer como o PSTB me ajudou no governo e como foi base do governo. Você se lembra quando nomeei o José Serra para o Ministério das Relações Exteriores, que fez um belíssimo trabalho, Geraldo. E depois nomeei, aliás, ao mesmo tempo até, nomeei o Bruno Araújo para o Ministério das Cidades, que foi o ministério gerador de muitos empregos. E lá o Bruno Araújo, PSTB, fez um belíssimo trabalho. Mais tarde eu levei o PSTB para dentro do Palácio do Planalto por meio do nosso presadíssimo Embaçaí, que fez também um adequadíssimo, um belíssimo trabalho de natureza política no governo. ajudou tanto o meu governo que pode hoje vir a apoiar você, invocando exata e precisamente aquilo que fizeram no meu governo. Portanto, o PSTB, Geraldo, apoiou o meu governo. Não faça como aqueles que falseiam, que mentem para conseguir votos influenciados pelo marqueteiro. Seja realista. Conte exatamente a verdade.